Tá aí, o doido, o doido, engolidor de espada, Adriano, lá na Rio Branco, na Cidade Alta, tá a doida da Fabiana, no Norte Shopping, a doida da Marisabel, e mostrou o doido do Pedro, cama, mesa, banho, preço baixo, fiado, prazer, eu só nasci em Chovais. Na vila de Ponta Negra, um homem foi assassinado por homens que invadiram a casa dele. A polícia acredita que ele esteja envolvido com o trafo de drogas no ar. Um crime com sinais de execução. A vítima, Francisco Canindé Ferreira Marinho Júnior, de 29 anos, participava de um churrasco em uma casa na vila de Ponta Negra. Dois homens entraram pelos fundos da residência. O senhor Francisco Canindé estava bebendo com os amigos e veio manter contato com os amigos aqui numa casa próxima, que é no mesmo terreno. Na volta, quando ele ia voltar lá pra onde eles estavam bebendo, já tinham entrado dois emeliantes do outro lado da casa. Já deixaram a moto lá fora e efetuaram vários disparos, de longe mesmo. Atingiram o senhor Francisco, ele saiu correndo e acabou por se arrastar. Quando ele parou de se arrastar, tem várias cápsulas próximas do corpo. Relatos dão conta que a vítima conhecia apenas uma pessoa que estava no churrasco e não era bem-vindo na casa. Ele andava ultimamente com a ajuda de muletas, depois de uma cirurgia. Ele tinha feito uma cirurgia e estava com um espinho na perna, né, o que prejudicou a fuga dele. Um jovem de 24 anos foi preso neste final de semana com mais de 200 comprimidos de êxtase. Ele e outras 15 pessoas estavam indo para uma festa em Pernambuco. Mas os policiais da DENARC acabaram com a festa do acusado que queria fazer a festa na DP, mas não fez. Boa! Na delegacia de plantão da Zona Sul da capital, Rafael dos Anjos Noleto, do nascimento de 25 anos, esperava para prestar depoimento. Ele foi preso em flagrante pela equipe de agentes da Delegacia Especializada em Narcóticos. Rafael estava sob investigação há cerca de dois meses. Os agentes da DENARC montaram uma campana na tarde do sábado. O suspeito estaria nesta van com outros 15 passageiros que iriam para uma festa rave em Recife. Com ele foram apreendidos 214 comprimidos de êxtase, além de R$ 1.632. O suspeito negou que já tivesse passagem pela polícia e se reservou ao direito de não gravar entrevista. Ó, eu não sei por que o Ministério Público não acaba com o diabo dessas festas rave, porque é só fumador de maconha, cheirador de pó e bebedor e engolidor de comprimido. É mentira minha? Não é, pô! Todo mundo sabe, essas festas que duram 24, 48 horas, é só os caras se drogando. Por que não acaba o diabo dessas festas? Hein? Por que que não proíbe? Ela se for identificada do festa rave, o cara vai... Por que que não faz isso? Por que que não faz? Não faz não, porque não tem jeito de bem que vai se drogar? Vai se drogar, depois de drogar o cara fala o que bem entende, olha a porrada de comprimido aí. Duzentos e poucos comprimidos de êxtase. O cara fica doido, o bombado aí, o bombado aí. Isso aí deve ser aquela injeção de cavalo, né? É remédio de cavalo, o cara fica bombado desse jeito, né? Fica bombado desse jeito. Isso é a injeção de cavalo que os caras tomam pra ficar assim, né? Aí se acha o todo poderoso. Por que tem os braços que, o tamanho de uma câmera de foto de filmar aí dessa, aí o cara se acha mais macho do que os outros. Essa é a realidade. Aí vai, festa rave. Festa de maconhete sem futuro. Essa é a realidade. Festa de gente que vai se drogar. Somente. Não é festa. Que diabo de festa é essa, rapaz? O corpo de um homem foi encontrado em uma das praias da Via Costeira. Sábado. A polícia acredita que ele tinha morrido depois de ter caído na pista. Uau. O corpo foi encontrado por pescadores na praia de Barreira d'Água, próximo a um dos hotéis da Via Costeira. Apesar de estar sem identificação, as informações passadas por populares dão conta de que a vítima seria um idoso, morador de rua, que costumava frequentar a praia. A polícia foi acionada no início da tarde do sábado e aguardava no local a chegada dos peritos da polícia técnica para confirmar a hipótese da morte ter sido provocada por uma queda. O que podemos verificar ali no momento foi que ele deve ter escorregado no barranco e ter caído com o pescoço, ter quebrado e ter chegado a óbito. É uma hipótese, é uma hipótese. Mas o ônibus é assaltado em Natal. Mas eu trago as informações daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora.